Voa passarinho, voa, passarinho voa Voa de mansinho, toda imensidão Voa devagar, voa sobre o mar Voa ao luar do sertão Voa tempestade, noite escura, claridade Voa à toa liberdade, voa de voar em vão Voa pé de vento, voa alto, voa lento Voa ao pensamento, voa ao coração Voa alto, voa lento Voa ao pensamento, voa ao coração Voa passarinho, voa Voa passarinho, voa Voa de mansinho, toda imensidão Voa devagar, voa sobre o mar Voa ao luar do sertão Voa tempestade, noite escura, claridade Voa à toa liberdade, voa de voar em vão Voa pé de vento, voa alto, voa lento Voa ao pensamento Voa ao coração, voa alto Voa lento Voa ao pensamento Voa o pensamento Voa o pensamento Voa ao coração Ah, 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 ah Ah, 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 ah É que ele sabia que ia filmar, né? É, tá com ele né? Tudo bom, querido? Quer que vocês? Quer que eu fique na sua cama? Não, eu dou um abraço assim. Boa tarde. Como é que vai, meu? Graças a Deus, tô bem. Chega junto. Podemos entrar na sua morada? Odeo, eu tava procurando a sua casa, mas daí eu vi essas plantinhas aqui, eu falei assim, é essa casa aqui. Daí eu vi que número era esse. A gente já pode começar o vídeo aqui, isso aqui é arte sua, né? É, isso aqui, essas plantas, quando eu cheguei aqui, era só calçada, eu formei esses vasos. Aí eu achei umas tintas ali perto da linha do trem, aquele viaduto ali. Jogada fora? Achei uma caixa cheia de tinta, de... Latex? Não, não é latex, não, é acrilex, com os vidrinhos. Ah, você é pequenininho. Aí eu trouxe tudo pra cá, um monte de outros. Aí depois que eu tava fazendo uma fisioterapia de uma cidade que eu tive, Aí comecei a bordar o muro e bordei tudo. Legal, e as plantas? Ah, essas plantas... Que bonitinho essa aqui. Essa é mirra. Essa é mirra? Essa aqui é mirra, hein, cara. Como ela é bonita. Tem incenso, que as falas de incenso, que a gente chama, né? Parece uma rendinha. Porque a mirra também faz incenso, né? E também foi o óleo da mirra, né? E essa aqui, ó, é o... O que é isso? O que é isso? Que era do Cauí, que era pro Nobis. Ah, era pro Nobis, é. A modinha que tá brincando com ela aí. Era pro Nobis, sim, é. Ela já tava grandinha, eu cair na besteira de pegar umas folhas pra comer e... E ela aí atrasou, ó. Atrasou o desenvolvimento dela. Atrasou que não pode, não tem que deixar ela formar. Ah, é? É. Ela sente, né? E o alecrim. É o alecrim que eu uso muito. Alecrim também eu uso muito. Parece formiga até, mas não é formiga. É o formigão. Eu tiro de vez em quando. Tô formando até mais duas mudas aí, que é pra descansar. Isso aqui mudou pra cá recentemente. Ah, essa aranha? É, ela mudou pra cá recentemente. Ah, que legal. Será que eu vou conseguir pegá-la? E... E peguem sim, porque no celular eu pego ela bem. Aranha X. Ela tá aí já... Ela chegou faz uns 15 dias. Aham. Gente, eu não tô vendo aranha não. Aqui, fia. Aqui tem uma aranha. Achou? Gente, ela tem um rosto. Ela tem, tem uma máscara. Ela tem uma máscara. Ela tem uma máscara. Ela tem uma máscara. Ela tem uma máscara a dois riscos assim. E uma faixa. Ela é ninja. É uma aranha ninja, hein? Não. Ela é muito ninja. Ela é linda. E é bonita, né? Às vezes quando eu encontro com ela andando assim, aí ela, essas quatro patas de pé não são quatro. É oito, né? É várias, né? Elas abrem assim pra poder caminhar pela área de extensão. Ah, ela tá abrindo. Ela tá abrindo. Pela extensão que ela criou aí. E as buchas, essa bucha nasceu aqui. Eu trouxe uma bucha da Ana Cavalho. A semente caiu por aí. Ela nasceu aqui, fui deixando, fui formando. Já é a segunda remessa dela, já não produz tanto, né? É, eu acho que ela vai morrer, né? Mas ornamental. E aqui já tá no ponto? É, já passou do ponto, né? Já passou. Já passou no ponto de quê, Del? De virar. Ah, ela quebra. Apodreceu. Agora dá pra semente, só. Ah, senão já ia pedir pra semente. Pega a semente, fia. Já pega a semente. Eu comia muito, viu? Você comia as buchas? É, o Cauí, não, é gostoso mesmo, viu? Mas tem que comer ela mais novinha, né? Quando ela tá brotinha daquele jeito. Dá pra comer até cru, né? Porque maior dá. Aí pica ela pequenininha, sabe? É. E refoga, né? Refoga rapidinho, tudo assim. Ou serve pra temperar outras coisas também. Legal. Pronto, senhor. Se te dá um... Mais seguro. Del, vamos falar quem você é? Você consegue dizer quem você é? Ah, eu acho que dá pra falar um pouco, sim. Então pode começar. Eu sou o Déu Lopes, né? Eu nasci em Santo Antônio da Alegria, norte de São Paulo. E de lá, minha família correu trecho, Altinópolis, de Batatais, Beirão Preto. Aí de Batatais eu fui pra Franca com a minha mãe, com as minhas mãos, né? E de Franca eu fui pra São Paulo em 73 trabalhando como metalúrgico. Eu era ator de mecânico nessa época. E aí já curtindo música, né? Ouvindo música brasileira, me metendo a participar de festivais, né? Naquele tempo tinha uns festivais. Ah, Lúcia, mas você, o que que é? Já compunha? Ah, é. Cantava? Quando foi que eu comecei, eu devia ter uns 8, 10 anos e começou a despertar. Ah, é? A coisa da música, ouvindo música... Na verdade eu não ouvia, né? A gente tinha aquelas revistinhas na banca, que se chamava Melodia, né? Você ouviu falar, lembra? Com cifra e tudo? É, é, isso. Aí eu pegava, nessa época nem tinha cifra, viu? Não, era só a letra. Era só o nome, era a letra, assim, escrita só e... Você cantar junto. E a pessoa que ouvia a rádio ia prendendo no rádio. E eu não ouvia, nessa época eu não tinha acesso a rádio, onde eu vivia. Muito pouco. E aí eu já mesmo fazia as melodias pra aquelas letras, né? Então, peraí, quer dizer que você inventava as melodias? A gente inventava as melodias pra aquelas letras. Você lembra alguma inventada aí? Ah, não lembro. Era drama. Geralmente era drama, né? Essas músicas que eu tinha antigamente era drama, né? A maioria deles era de circo, né? Ah, mas então você pegava os sertanejos. É, que é o que tinha, né? Porque eu não tinha... Naquela época eu ouvia de longe, assim, Atáufo. Essas músicas eu não tinha. Mas quantos anos você tem? Eu? É. Eu tenho 68, vou fazer agora em abril. 68, mas então, mas já tinha o Jovem Guarda. Não, o Jovem Guarda veio depois. Foi depois? Depois, né. Ah, tá. O Jovem Guarda veio bem depois. Pra música, inclusive, quando o Jovem Guarda... Apareceu o Jovem Guarda, eu ouvia o Roberto Carlos, ouvia no rádio, nunca tinha visto, né? Eu imaginava que fosse o cara de bigodinho, de terno preto, tipo Chico Alves, coisa assim. Ah, tá, nos padrões que você conhecia. Os padrões que eu conhecia, né? Mas Sely Campello já tinha, não tinha? Sely Campello é antes. É antes, né? Sely Campello veio... Você lembra dela, não? Escutar? Lembro do... É aquela do... Toma um banho de lua. Irmã de um cantor também, Tony Campello, né? É, lembro, lembro dela, sim. Mas... Mas estou nessa idade. Mas... Começou com oito anos, mais ou menos. É, a ouvir, a gostar, sabe, a se interessar. E a sua família, assim, ela de origem rural ou urbana? É, era de origem rural, né? Rural? Meu pai era trabalhador do campo, minha mãe era... Ficava em casa, serviço doméstico, né? Mas você nasceu na roça, então, não? Nasci na roça, nasci em Santo Antônio da Alegria, era num lugar, numa fazenda chamada Escoitinho. Escoitinho? Escoitinho. Escoitinho. O Mingau, o Mingau. Nem que o Mingau. Nem no quarto não, o Mingau. Isso, beleza, o Mingau. Não, porque... Eu gosto de gato tudo, mas quando eu entro no quarto, a casa é pequena, eu não... Tem gente que está acostumada a conviver bem com gato em casa, assim, eu acho muito louvável, mas eu gosto de gato aqui, até a sala aqui, tudo bem, lá no chão da cozinha, tudo. Adoro a mingau. Então, você nasceu no Escoitinho. Na fazenda... Seu pai era empregado lá, de certo. Não, meu pai veio de... com a minha mãe, veio de uma cidade chamada... um lugarejo, assim, até menorzinho, em Santo Antônio da Alegria, chamado Cássia dos Coqueiros. Cássia dos Coqueiros. Cássia. Cássia. Aí eles vieram, né, é daquela história, caminhando, né, com os outros irmãos, vieram, eram 26 quilômetros, vieram, tiveram que sair da fazenda que eles moravam, e vieram com os outros meus irmãos, vieram parar em... Santo Antônio da Alegria. Santo Antônio da Alegria. Aí procurou por... Trabalho. Por trabalho, por pouso, tudo, e acabou chegando no Nó, nessa fazenda Escoitinho, que faz divisa com o Minas, né? Com o Minas. Com o Monte Santo de Minas, o Monte Santo de Minas, sócio de Baixão do Paraíso, formiga, e vai embora até chegar em Belo Horizonte. Mas você lembra desse período alguma coisa, ou não? Ah, mais ou menos, viu? Mais ou menos, eu lembro. Eu lembro muito pouco. Minha mãe reforçou muito nos últimos anos, né, quando ela estava viva, até recentemente. Ah, refrescou sua memória. Eu ia para... Porque, geralmente, as pessoas mais antigas, assim, elas lembram mais do passado, mais remoto, do que do presente, né? E ela contava histórias, assim, histórias do meu pai, histórias da família, coisas assim, muitas coisas. Então, essas coisas que eu fui... Mas não lembro, porque eu saí de Santa Ana de Ligueira, eu tinha um ano de idade, né? Ah, tá. Se eu fosse falar com a minha língua, eu ia estar... Legal. Então, a música, você falou, começou o interesse. E a parte de artes plásticas? Ah, artes plásticas, sabe o que é? Todo mundo... Todo mundo faz artes, viu? Sabe, é só mexer com... Sério, eu sou... Mas tem uns que fazem um pouco mais, né? Tem uns que fazem meio. Então, daí vem para todo mundo e quem não quer, deixa quieto. Quem quer, quer, continua. Sabe, é... A coisa, eu acho que a arte é assim. Eu, eu vim... Eu sou, assim... Até me considero até um tanto ainda, mas eu vim, assim, da classe operária. Trabalho na fábrica. Eu era metalúrgico, depois de manutenção. E se você pegar os mecânicos, os metalúrgicos, e botar num ateliê, eles fazem tudo. Porque tem habilidade manual, né? É, habilidade manual, né? É. Né, você pega um... Se o sistema fizesse umas oficinas de arte nas fábricas, todo mundo ali é artista. Caramba! É mesmo, né? Todo mundo ali é artista, então... E daí eu comecei a lidar com a coisa da arte, assim, foi quando eu comecei mesmo a cantar. Foi junto, quando eu comecei a cantar. Foi junto. Porque aí, o cenário. Ah! Você queria dar palpite. Eu acabava inventar o cenário. Nem dar palpite, porque eu mesmo tinha que fazer, né? Mas peraí, como é que você começou a cantar, onde? Sozinho, então. Ah, eu comecei a cantar, propriamente dito. Eu comecei cantando, assim, foi em 69, participando de festivais. Da escola? É. Quando a Ciclo de Batatais, a gente se mudou pra Franca, em 68, final de 68. Aí eu tava em Franca, trabalhando com metalúrgico. Aí surgiu um festival de música carnavalesca, em 69. Aí foi o primeiro festival que eu... Na cidade, era da cidade. Na cidade de Franca. Era escola. Não, na cidade. Você compôs uma machinha. Eu compus uma machinha chamada... Ai, Deus. Pode cantar essa machinha? Era uma machinha, assim, meio parecida com as outras machinhas da época. Chamava praça, a banda e o carnaval. Dá pra ter uma ideia do que eu tava falando, né? E aí eu fui com essa machinha pra cantar no festival. Era no Clube dos Bagres. O Clube dos Bagres é um clube famoso no mundo até, com basquetebol, né? Que era o time brasileiro, o time brasileiro mais famoso que tinha no basquete. Era o Clube dos Bagres, né? Que concorria internacional, com coisa assim. E aconteceu o festival nesse clube aí. É um clube... Tipo ginásio mesmo, né? Aí tinha uma orquestra do festival mesmo, tudo. Você ensaiou com eles, né? Ensaiou. Foi divertido porque eu cantei a música fora do tom. Inteirinha. Inteirinha. Certinho fora do tom. E saí contente, feliz da vida. Foi a segunda voz, né? Fui com uma camisa florida, verde. Lembro até, uma camisa comida verde, uma calça branca, camisa verde florida. E com serpentina no pescoço, percinha e tudo. Tudo contente. Com um conhaquizinho pra alegrar, pra poder... Sortar a voz. Pra poder criar coragem, né? E cantei a música... Aí o juvenil, do pé de pessoas da orquestra, né? Fala, o Del, o Del. Desde o começo eu chamava Del Lopes, porque o nome é Deocleciano Pereira Lopes. Aham. Você já se botou nome artístico. E desde criança eu era chamado de Del. Aí só colocar o Lopes ali, ficou mais fácil. Não é, não é, não é, é, pseudônimo, né? Coisa que pode ser. Nome artístico, não. É, é, é um redutivo do, assim, do meu nome, né? Eu falei, ah, você, parabéns Del Lopes. Parabéns mesmo. Você conseguiu errar certinho. Eu achava que eu ia ser classificado, né? E você conseguiu cantar, nunca vi ninguém cantar uma música fora do tom inteirinha, porque geralmente a pessoa se perde. Você cantou ela fora do tom, né? De começo ao fim. Quer dizer, pra mim, o erro nem foi meu, foi dele, porque ele, já que eu consegui cantar uma música fora do tom, ele só modulava e... Mas como que ele sabia que você ia ter o fim errado? Ele só modulava, ele modulava e ia pra cima, né? É, a gente tem mais, é, né, experiência. Eu costumo dizer que todo festival que eu ia participar, voltava lá, é tudo em Mi Maior, né? As minhas músicas, é o meu registro, né? Até hoje, a maioria das minhas composições é em Mi Maior, né? Aí o juvenil, tu pede, fala, ah, Mi Maior, tá? Ah, Mi Maior. Cacicou música Mi Maior, cacicou, opa, vamos lá. Então eu comecei nesse dia mesmo, assim, cantando. Aí eu dei de participar de festival, participar de festivais, cantando tudo. Agora, o cenário foi quando, em 1980, que eu comecei mesmo na trajetória, né? Porque antes eu participava de festivais, mas é metalúrgico, pois acabei, não sei por que, carga d'água, eu virei contabilista, né? Você não sabe. É, porque eu fui participar de um festival de música, da colegião, e ganhei o festival em primeiro lugar. em Osasco, né? E aí a escola que eu tava estudando, e era um festival colegial, o troféu era da escola, né? Só o prêmio de dinheiro, né? E um gravador, um gravadorzinho daqueles, nacional, que eles deram, com aquele fita cassete, junto, de presente, que era meu, mas o troféu era lá da secretaria, né? Da festival, digo, da escola. E aí a escola me deu uma bolsa de estudo pra eu fazer contabilidade. Ah, que legal. Foi aí que começou a confusão, porque... É confusão, não vou perder a oportunidade, né? Porque aí eu pari de trabalhar em torneio mecânico, né? Que era, na verdade, muito mais seguro, num ponto de vista, né? E acabei virando um péssimo contabilista, né? Eu trabalhei, eu não trabalhei muito tempo, não. Mas aí pintou o movimento Líria Paulistana. E o Líria Paulistana começou em 78, 79, né? Mais ou menos. Quando foi em 80, eu juntei um repertório, conheci umas pessoas. Eu era vizinho de um amigo compositor português, chamado Abir Manuel, que você lembra dele, Pena Verde, e outras canções mais, América Morena, tudo. E aí eu visi dele e comecei a mais me influenciar com a música. Eu frequentava muito a casa dele, eu gostava da música dele. E fui participar de um festival em... Clube Acético Ipiranga, né? Foi quando eu conheci ele pessoalmente mesmo pra valer. Foi, fui no festival, mandei três músicas pro festival, e eu quis que as três ganhei primeiro, segundo e terceiro lugar. Ó, parece coisa de pescador. É, parece um pouco, Miguel. Mas não é, sabe? Mas não é. Mostra o diploma aí. Aí só que eu... Eu coloquei, eu cantei uma, o Claudio Graciano, que era um aluno também da escola lá, que cantava, cantou. Não sei se ele continuou cantando. E o Black, que eu chamava de Black, mas agora é Carlão Maneiro o nome dele, que ele tá fazendo samba em São Paulo até hoje, gravando. Cada um cantou uma. Cada um cantou uma. Eu lembro que o Black ganhou em primeiro lugar, o Claudio em segundo, e eu fiquei em terceiro. Né? E a partir daí eu... Empolgou, né? Eu me empolguei, me animei, me animei disso aí, e larguei da contabilidade também. Larguei da contabilidade também. Você achou que você ia ganhar sua vida como músico? É. Eu achei. Achou? Só achou, né? É, achei que... A vida sendo sentido material, até que não, que tá ralando pra caramba ainda. Mas eu acho que pra mim foi fortificante, foi bom, eu gosto pra caramba. E aí eu comecei, já no Lira Paulistana, fui em Lira Paulistana, conversei com o Wilson Souto, que era o diretor lá do... Basicamente do proprietário, com o Chico Pardalto. E a gente marcamos uma data, né? Deixei um cheque calção, né? Porque é teatro particular, né? Que você contratava... Você contratava pra se apresentar? É, o artista alugava... Alugava o espaço. Alugava o espaço, né? Alugava o espaço. Se bem que o Lira tinha um projeto próprio dele, que nesse caso o pessoal não alugava, que era um investimento do próprio Lira, que chama de vanguarda, né? Essa vanguarda... O meu trabalho foi dentro do Lira Paulistana, começou profissionalmente. Mas não dentro do projeto. Mas não dentro do projeto. Aí a gente falou, Ah, você começou no Lira, com a vanguarda? Sua música é da vanguarda? Não. Né? Até o pessoal do Lira falou, Não, mas sua música é uma música regional de vanguarda. É uma música... A música caipira, mas que tem um outro... Tem um outro... Um outro, né? Um outro punch, uma outra maneira de levar tudo. E comecei no Lira. Aí que eu comecei a fazer... O coisa dos cenários. Sim. Ah, porque você tinha que se apresentar. Aí eu criava o cenário, aí fazia cartaz no tempo, cartaz era aquele... Eu lembro que o primeiro cartaz que eu fiz, eu fiz em casa, comprei papel craft. Silk screen. Nem silk screen que era. Vezina, papel craft. Tesourava, tesourava as letras, assim, punha assim. Ah, e passava por cima, tá. Com spray. Uma máscara, né? Fazia máscara. Tá, tá. Colava, eu mesmo colava os cartazes. Devia ficar lindo. Agora, a arte plástica, visual, mesmo, propriamente dita, começou aqui no Vale do Paraíba. Não, mas isso é arte também, né? Você tem que pensar, tem que ficar bonito. Mas quando eu entrei de cabeça, mesmo assim, lá no Cavião Maneiro, que é um projeto... Isso aí em Monteiro Lobato, né? Aqui no São José dos Campos, nos Freitas. Ah, foi no Freitas. Ali sim, eu fazia alto cenário, tudo assim, já nesse envolvimento da experiência dos outros trabalhos, mas trabalhando com a Fundação Cultural Castelo Ricardo, comecei a frequentar o ateliê, o ateliê da Fundação, e me interessei pela cerâmica, pela gila, né? Interessei e mergulhei, assim, que eu sonhava nadando no barro, né? E eu lembro que o pessoal não fazia jarro, não gostava de fazer vaso. O pessoal aí vai estudar, gostava de fazer escultura, ir buscar pelo lado mais artístico, mais crítico, e vai ser pelo lado mais prático. E eu falei, quer saber, eu vou fazer jarro. Vaso e jarro. E comecei a fazer vaso e jarro, e deu, não sei se você lembra, Eu vi alguns. Deu em dó, e bop lascado, né? Eu fiz exposição em todos os shoppings aqui, fui pra São Paulo fazer exposição, fiz exposição em um lugar, pronto, em três meses eu tava já... Famoso. Já vendendo. É, famoso dentro do meu... Vendendo. Dentro do meu raio de ação, assim, eu tava bem... E vendeu. E vendi, vendia muito, vendia muito. Mas foi assim, o tempo mental, de repente foi, comecei muito bom e fui, mudei pra Monteiro, né? O que é tempo mental? O tempo mental é que você tá fazendo uma coisa e pensando nela mesmo, você tá com o tempo mental na sincronia daquele com o que você tá fazendo. Tá. E quando você, e o tempo mental, quando você tá fora do tempo mental, é que você tá fazendo uma coisa, E pensando em outra. Namorando uma coisa, você pensando em outra. é que você fala, fica no presente, fica no presente. Fica no presente. Fica no presente. com a Grácia, com a Flora, fui morar em função dos pandavas. A escola. Da escola dos pandavas. E lá eu comecei, mantive, desenvolvendo com a fazenda cerâmica. Né? Fazenda cerâmica e dando oficina por minha conta, assim, pras crianças das escolas lá em Monteiro. Então, cada dia eu uma escola inteira, uma sala inteira das escolas, eu ficava rolando isso o tempo todo. Fazia oficina com as crianças, assim, assim, por minha conta. Mas eu não tinha como comprar a gila pra dar suporte e nem o sistema tinha. Não era um projeto, não era um projeto de fato aprovado, assim, dentro do sistema e então era por minha conta. Aí comecei a usar terra. Que é a terra tudo de esbarranco de chuva, que é a terra rosa que tem na cidade de Monteiro, não sei se tem a... Pela própria dificuldade de conseguir a gila. E comecei a trabalhar com as crianças com terra. Aí surgiram outras esculturas das crianças, de outras pessoas que iam lá e comecei a produzir umas... eu produzia na época umas fruteiras, acho que lá no Calei. A fruteira eu lembro. Lá na Adriana tem uma fruteira, lá na Marcia, também tem outra lá no Cauíca com o Beto. E o Beto. E aí eu comecei a fazer as fruteiras com essa terra. E aí foi estirar que queima. E foi queimar e queima. E queimou. E ficavam lindas as fruteiras. Essa que tem lá na casa do Cauíca, com a Adriana, é feita só de terra de barranco. Não tem a gila nela não. A gila tradicional nela não. É barranco. E você não fazia teste, nada? O teste era próprio, já fazia. Ah, não tinha paciência. nada, a vida inteira. Vai que vai. E aí eu não fazia teste, não. Vamos fazer teste. Eu lembro que eu estava, deu uma oficina na Sonevendi, na escola Sonevendi, lá. Monteiro. É. O pessoal me contratou, até me contratou, porque era aquele grupo do Donizete, o filho da Zona Lili, que burilha. Montanha Encantada. Montanha Encantada, isso. Eles me contrataram para eu dar uma oficina lá, construir uma casa junto com o Zé Quentino, construir uma casa, uma casinha lá de pau a pique, que durou até, deu uns cinco anos a casinha. Você vai nessa casa aí e uma semana os alunos põem fogo. Pois nada, a casa ficou cinco anos lá. Aí eu precisava pintar o barracão ali do Sibipiruna, daquele espaço que eu tinha ali, ali era a oficina, aí eu pintei com essa terra. Foi ali que comecei a pintar. Na verdade, eu não inventei a tinta de terra, a tinta de terra existe muito antes da tinta dessas fábricas aí. Sim, era o que se usava para pintar. Era o que se usava. Aí comecei a pintar com terra e esse desenho, esse desenho que tem vindo para mim, para eu fazer, ele veio nas peças. Todas as peças têm o mesmo traço, embora pareça outro desenho, o traço é o mesmo. É o seu jeito, a sua técnica, a sua marca. É a marca, ficou uma marca. Até não sei quem disse para mim, nossa, suas peças, suas quadras, suas peças, você não precisa nem assinar. Você já sabe o que é. Daí eu não achei lugar de assinar mesmo. Não, mas eu acho que fica tão melhor sem assinar. Então não tenho assinito. Eu não tenho assinado. Isso é uma coisa do ocidente, de assinar, para personalizar o trabalho. A arte, quando começou, não tinha. Aqueles primatos, que ficavam, escreviam, fazer desenho, eles não escreviam o nome deles embaixo. Eles eram, então a coisa foi assim. Vai lá. Estou vendo esse relógio sem ponteiro, mas é para a gente falar. Esse relógio é para quando a pessoa vem em casa, para não ter pressa. Vai esquecer da hora. Não tem pressa para ir embora. Não precisa ir para ir embora. Eu não preciso ir para ir embora. Olha, vai por aquele relógio. Vai por aquele relógio, você não vai perder nunca. Fica tranquilo, que o tempo parou. 20, as 5 horas. Então, e a história da assinatura, para mim, eu acho interessante, porque eu vejo muita gente tendo aquela coisa de querer personalizar a obra através da assinatura, né? E para você, como que é? Eu acho que eu, quando eu comecei a fazer minhas peças, eu não escrevia meu nome. Não escrevia? Mas por que você não escrevia? Você nem lembrava? Eu nem pensava em escrever, não passava no que tivesse que escrever, né? Entendi. E aí, com o tempo e reconhecimento? É porque, mesmo se tiver assim, a pessoa vai chegar em uma casa, vai olhar para você e falar, as pessoas já falam assim, você já arroia do Deu Lopes, se conhece o Deu Lopes, claro, né? É. Ou a obra do Deu Lopes. Ou a obra, né? O Alphansi já arroia do Deu Lopes, né? Falta, já é a assinatura, né? Essa pintura, é. Mas nem é por isso, porque também isso é vaidade demais. Sabe? Você tem uma obra... Não, mas é. O que é esse? Sabe? O Willow... 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 Willow Kruger? Kruger, né? Ele falava uma coisa assim, sobre... sobre... a... Como é que chama? Quando o artista não é conhecido, a obra é... como a... Não é conhecido? É, que não é conhecido. Quando ele não é conhecido, o que é? Porque eu moro... Tem um nome técnico da arte que fala isso. Que o... Que o... Quando a... Vou estar realizado... Quando... A minha obra não for... Quando a obra estiver... Quando a obra estiver consagrada, não o meu nome. Claro. Justamente. É isso que eu percebo, né? Mas... E o que eu sei um pouco, assim, da história da arte, é que no Oriente... Os orientais, eles fazem a obra, não tem assinatura, não tinha assinatura. Agora o Oriente já virou o Ocidente também, no conceito geral da palavra, né? Globalizou, né? Globalizou, tudo. Mas então não tem assinatura, né? Não tem... Você, por exemplo, vê uma bandeirinha do... Do Alfredo Volpi, você olha assim, você já sabe que é do Alfredo Volpi, você não... Ou você vê as coisas do Miró, você vê, você sabe que é do Miró. Né? Ou alguém que está colando o Miró. Sim. Alguém está colando o Miró. Então eu acho isso, e eu pretendo... É... Você até tentou, né? Foi procurar canetinha... Eu tento, porque tem uma... Mas sai borrado. Tem umas aí que eu até... Aquela ali eu assinei, ó. É. Essa... Ah, essa aqui está assinada. Essa é glacial aí. Nossa, vai estar aqui discretíssima, né? Então eu coloquei DL19. Bem técnico, né? DL19. Né? E tem outra. Nossa, eu fiz ele no ralo. E tem outra. Acho que... Tem umas que eu fui assinar. Que eu fui assinar. Borrou. Não, acho que não tem mais, né? Só essa aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Eu escrevi. Sei. Mas parece mais autógrafo do que a assinatura. Parece mais autógrafo. Né? Não, não é para você assinar, não, cara? Então daí eu tento assinar. Ah, é. Então, a história da cerâmica. Isso aí, ó. Legal, esse aqui, né? Então, isso aí é uma... É uma tábua... Não é tábua, porque é lata, né? É uma lata. Ah, aquelas prateleiras de armário. Prateleiras de escritório. Desmontada, né? Eu achei, antes de ontem, até. Dois, três dias atrás. Achei. Ah, você fez agora? E se botou no poste e na hora eu vi, assim, eu já trouxe pra cá e fiz a... Tá lindo. E essa aqui também? As duas são, né? Gente, mas ficou muito lindo. Ficou muito legal. Essas duas. Se eu achasse 50 dessas, não precisava nem fazer as posições só com essas lá. O problema é transportar. Se fazer coisa muito... É, rolumosa, né? Pesada, né? Mas a pesada ela não é, ela é leve, né? Ela é leve. 50 dela já não é tão leve, né? É, já tem que arrumar um transporte decente. Porque até que você tem que proteger também isso aí, né? Não dá pra levar, assim... É, vou ter que proteger tudo. Enrolar no papelão, papel bolha, tudo. Aí agora, a cerâmica eu pretendo continuar, assim. Pretendo ir em frente. Talvez vou dar um tempo com a coisa dos jarros, né? Fazer jarro, vaso, que eu faço muito bem o vaso, porque eu acabei... Se especializando. Descobrindo um caminho, um caminho, assim, bem orgânico da maneira de fazer tudo, que veio vindo pra mim, sabe? Vem soprando, né? No meu ouvido alguém, sabe? Veio vindo. Então é um trabalho também. Quando eu faço o vaso, é aquilo... Tenho aqui os vasos grandão, que eu andei fazendo lá. De bambu, né? De taquara de bambu. De balaio, né? Que eu chamei de vaso de pó a pique. Tem alguns ainda em... Você usa a estrutura do balaio pra fazer esse vaso? A estrutura do balaio. Já com a malha dele... Mais aberta. Mais aberta, né? Pra poder grudar. Eu tava chamando de pó a pique. Tem alguns inteiros lá. Tem um lá na casa da Wanda Lançosa, em frente, tem dois grandões lá. E lá no Pandava tem um também, né? Porque é um vaso orgânico mesmo. Com o tempo... Quando o mundo acaba... Tem um tempo curto de vida, né? Ele vai acabar junto com o mundo. Ele não vai ficar. Porque ele vai derretendo. Se não usa muito... Vai se integrar, né? Ele vai... Começa a chover. Começa a cuidar dele. Se não... Se não dá uma manutenção na ele... Ele vai derretendo e vai... Mas, Odel, você tem essa preocupação quando você faz? Ou porque você usa elementos que estão à disposição? Ah, mas eu tenho disposição mesmo. Que nem a prateleira de metal, né? É. Eu acho assim... É... Tem várias coisas que faz a gente fazer o que a gente faz. Então, vamos conversar sobre essas várias coisas que faz você fazer o que você faz? Entendo. É. Por exemplo, é... Talvez se eu tivesse... Uma televisão... Com todo o material que a indústria fornece e tudo... Você ia fazer outra arte? Talvez. Talvez eu estaria pintando com outro... Outro... Outro técnico. Outro material. Outro técnico. Então a gente vai fazendo... Porque eles falam de vernacular, né? Ver onde você alcança. Onde o raio que você alcança. Depois a gente vai descobrindo que quando você faz... Dessa maneira mais natural, da maneira que vai aparecendo... Ela tem muito mais força no sentido da palavra da arte do que ela... Ela sendo... Sendo produtos, né? Sendo calculada, né? Sendo calculada. É. Você percebeu isso fazendo. É, eu percebi isso fazendo, né? E eu acho que... Essa coisa... Essa coisa da tinta, por exemplo... E a primeira coisa que eu pintei foi por... Se eu tivesse até com dinheiro pra ir lá comprar um souvenir... Eu teria me distraído... Ir lá, comprar três, quatro lados de souvenir... E pintar no meu barracão e acabou. Não teria isso. Não teria... Aproveitado essa tinta dessa maneira mais... Não teria essas paredes pintadas nunca. Contando uma historinha, né? Sendo por aí, né? Essa história de paredes de tinta orgânica, né? Que se fala assim... Já é antiga, né? Muita gente faz isso aí. Você tentou fazer com plantas alguma vez, né? Porque tem algumas plantas que dão tinta, né? Ah, não tentei. Não. Aí já implica um outro tipo de tratamento que eu não saberia... Não saberia lhe dar. Aham. Eu acho que a terra oferece uma tinta. Essa vermelha, por exemplo, amarela lá do... De Monteiro. Tem uma cor de rosa lá em Monteiro também. Maravilhosa. Aquela é... Seu negócio é terra, né? É terra mesmo. Lá na Ilha Bela, eu levei um saco. Eu levei de ônibus. Um saco de terra desse amarelo, né? Pra pintar uma casa lá. Eu só vi o aparelho, não quis. Não quis. Não gostou da cor. Não, ele gostou da cor. Mas é uma terra tão perfeita, a tinta é tão perfeita... Que parecia tinta. Que parece... Sei, comprada. Não vou falar o nome da marca, né? Parece tinta comprada. Mas isso aí é... Isso aqui não foi no Uete. É terra mesmo. Ah, não. Eu quero uma que pareça que seja terra. Eu quero uma terra que pareça terra. Que pareça terra, né? Aí eu comecei a utilizar uma terra... Bordeaux, que tem em uma das praias lá. A praia que... O sentido... Chega na balsa esquerda. Não sei se é sul, se é norte. Ali é... Subina é norte. Subina é norte, né? É norte, é. Subina, a penúltima praia. Eu não me lembro o nome dela. Eu também não sei. Lá eu lembro de alguns nomes de praia, assim. Duas... Até registrei em duas... Numa canção, né? Numa canção do Dício de Sambeiro. E... Outras praias que eu guardo o nome, assim. Mas essa eu não lembro o nome dela. No barranco, assim. Uma terra... Bordeaux. Bordeaux mesmo. Você pinta... Aí você achou ela depois que a pessoa não gostou daquela outra? É. Depois... A Fadinha, que é uma grande amiga minha dos anos 80, que mora lá. A Fadinha, ó. Tem uma terra... Uma terra na praia tal. Vamos lá ver essa terra. Já vi alguém pegar aqui a terra pra pintar. Aí eu comecei a pintar com essa terra. E, lixa, eu pintei umas dezenas de casas lá na ilha. O tempo que eu fiquei lá, eu pintei... Não dá de ser linda. Eu pintei muitas casas. E isso, o povo te paga? Ou é um trabalho que você faz? Não, é um... Isso, é um trabalho que eu faço, né? Se me chamar ainda pra fazer, eu tô inteiro pra fazer, né? Tá inteiro. É, porque o tempo vai passando, né? A Fadinha, só faltam uns pedacinhos. Mas dá pra fazer. Eu fiz lá na ilha, eu fiz paga, assim. E é um trabalho... Um trabalho, além de ser bem pago, porque... É exclusivo, né, cara? A casa é grande, a pessoa vai economizar de compra 10, 15 latas dessas marcas caras, né? Então, vamos falar sobre isso. É interessante. Ela vai usar terra. Ela vai usar terra. A terra não vai gastar nada. Porque a terra eu acabo entrando. E eu que tenho que cuidar de achar a terra. É só mão de obra, né? É só... A pessoa vai pagar... A mão de obra é mais cara que o de um pintor. Claro. Aí é uma compensação. Aí que você ganha, né? Aí é compensação, porque eu vou descobrir onde está a terra, vou no mato buscar a terra, né? E aí a cola, aí sim, a pessoa paga. O que vem da indústria... É aquela cola branca, é isso? É, é. É a própria, né? PVA, que é o PVA, tem várias marcas e a PVA é... A durabilidade disso num lugar que pega chuva de vez em quando? Tem casa que foi pintada já há mais de 15 anos que está lá a tinta. Na praia, nesses lugares de praia? É mesmo na praia. Aqui na serra é mais... Dura mais. Dura mais, né? Dura mais. Na praia não dura nada, né? Na praia... É, nada dura, né? Se bem que o pessoal lá prefere pintar com tinta mais orgânica as casas, né? Porque ela fica mais integrada com o sistema, né? O sistema ecológico, assim, né? Com o meio. Como é que você faz, Odéo? Que momento que você entra pra fazer a sua arte, aquela gestual ali? Na parede. É essa que você está falando, né? Na parede. É, aí eu estou falando desse momento, eu estou falando da pintura. Que momento da construção. Mas quando eu vou fazer entalhar, lá poucas pessoas se interessaram. Eu fiz uma só. Ah, é? Ah, então tem coisas diferentes. Uma é pintar com terra. Uma é só pintar com terra, a casa toda pintar com terra. E a outra é a que tem o gesto. E a outra é pintar com terra e fazer esse trabalho gestual. Lá tem uma casa, que é da própria casa da Fadinha, do Márcio Panuzzi, que é o fotógrafo que fez essas fotos lindas. Que eu gostei, é. Que mandou, entendeu? E ali, ali ficou, ali perdurou. Tá lá. Então, na hora que eu entro, é quando o pedreiro reboca, desempenna, e aí eu fico esperando ele rebocar. Na hora que ele terminou de desempenar, espera um pouco tempo, assim, uma hora. Ela tem que estar um pouco firme, né? Mas ainda... Ela tem que estar firme. Dê pra sulcar. Firme, aí que eu chamo de ponta de corte, né? Aham. Aí com a esteca, a ferramenta, eu viro ela assim, amarro um elástico, um pano, assim, pra não machucar a mão, né? É um negócio de arame, é isso? Não, é chapa. É chapa, é chapa, é chapa. É chapa de ferro de um quarto, mais ou menos, com as finas, né? Pra poder dar corte, né? Tem alguma aí pra mostrar? Não tem. Na verdade... Você constrói na hora? É, eu faço na hora. O resto que tem da construção? Na hora, eu olhando ali, eu pego, não tinha assim um estojo com as ferramentas, coisa assim. Melhor ainda, né? Que você não precisa andar com a coisa. Aí, cara, aí, eu lembro que lá eu fui numa serralheria, né? Achamos retalho lá e pedi pro pessoal da serralheria lá na ilha, dá pra você cortar pra mim? Cortou, ele cortou pra mim, acabou não me cobrando nada pra cortar. Cortou, me deu a chapa, tava jogando ali, não no lixo, mas no ferro, perto dela, né? Aí, aí eu faço a esteca, de forma de U, assim, aí enrola pano, assim, pra poder... Segurar, pra ter um cabo, né? Ah, pra não machucar a sua mão também. Pra não machucar a mão, porque... Corta, né? Quando você começa a entalhar, você não para mais de entalhar. É meio compulsivo? Não, você não pode parar mais, né? Ah, porque não perdeu o momento do cimento, né? Não perdeu o momento do cimento, já aconteceu lá na Prada Julhão, fui fazer uma, Estava chovendo muito, não deixa amanhã, não sei o que, aí eu... Eu fui, cheguei amanhã, já não deu o que fazer mais, né? Aí eu fiquei em Itali, apanhando, cortando... Forçado, né? Forçado. Aí, mas é uma beleza, é que nem cortar bolo, né? Sim, é malinho. Aí, pego um dos cantos, como eu sou esquerdo, eu pego daqui pra cá, eu pego um dos cantos e vou puxando, faço a primeira folha, faço a folha, vou acertando, vou acompanhando, né? E vou levando, só vou ver o que aconteceu no desenho, o que é que está lá, depois de entalhar. Aí, na hora, a tinta já está lá de terra preparada, na mesma hora que eu entalhei... Ah, é melhor que seja nessa hora? Não, é, tem que ser. Tem que ser? Tem que ser pra... aí o reboco vai absorver, absorver... Porque senão vai ficar uma camada em cima do seco... E vai ficar por sobre. É, e vai descascar e tudo. É, além de descascar, já vai ficar parecendo de tinta comum, né? Aí você passa, você passa sempre... É, acompanhando. O que que você passa? Com uma brocha? É com uma brocha, essas brochas retangulares, com cabo, eu tiro o cabo dela e tem que escovar, Ah, como, sabe, essa tinta, você não pinta assim, né? Essa tinta de terra, você não faz assim, com uma tinta plástica, né? Você tem que escovar. Mas o cimento não cai nessa hora, então? Não, não cai. Ele já cortou, já deu uma vassouradinha com a própria escova, antes da tinta, eu limpo, eu limpo, aí eu passo a tinta. Com o PVA? É, a tinta é terra. Essa é com o PVA. Com o PVA. No dia seguinte, você vai ver, ela está transformada. Uma de mão só que você dá? Uma de mão só. Eu não, é... Porque pintar a parede com terra é diferente dessa com o mesmo cacau, o mesmo com latex, ou o mesmo com... Tem que ser nesse estágio. É, com óleo e mesmo com aquela outra, como é que chama? Acrílica, né? É. É, você dá uma de mão, depois quando seca você dá outra, não. Você vai, você passa uma vez só, aí quando você está aqui embaixo você volta, você vai, sabe? Ah. Você dá dois passos, volta um, sabe? Dá dois passos, volta um, dá dois passos, volta um, dá dois passos, volta um. Aí você vai, de certa forma é duas de mão, mas tem que estar na hora. Tá, tem que ser naquela hora. Não, se for dar uma segunda de mão, você tira outra terra, você tira outra do lugar. Ah, é? É, você tira outra do lugar. Mas e aí, ela, a partir do que secou, ela tem uma durabilidade... Ah, você pode desquichar a água. Eu lembro que lá na ilha eu falei pro... Esse que toma conta das obras, né? O mestre. O mestre de obra. Mas isso aí mesmo, seu Deus, isso aí, isso aí, isso aí, é firme? Eu falei, é firme, seu Toninho. Pode experimentar, eu peguei a mangueira, sabe? Correndo o risco de cair tudo na cabeça da gente. Porque a mangueira ligou, ligou, esguichou assim e não acreditou. Quando esfriou, esfriou, quando secou, tava no ar. Tá normal. Não tem, não, não há. É uma terra. Porque, claro que o que segura, o que faz segurar é o PVA, né? Sim. Ele é aderente ao PVA. Ou dá pra fazer também aquela goma arábica. Dá também. Que é muito trabalhoso. Aí você pega o polvilho, aquilo que o pessoal usa pra colocar lambi-lambi nos muros em São Paulo, né? Aquilo ali, se você puser a tela, você faz uma super tinta e pinta. E também funciona. Funciona do mesmo jeito, sabe? Só que é muito... É mais trabalhoso. É muito trabalhoso, né? Pra fazer. O Del, quando a primeira pergunta que eu fiz, eu perguntei quem é o Del Lopes, né? Você contou um pouco da sua vida. Na verdade, eu pensei outra coisa. Aí é que você pensou. Eu pensei, como você se define hoje? Era isso que eu queria saber. Ah, tá. Numa outra trabalho que você fez com a gente, eu já tinha contado essa história. Mais ou menos, né? Mas aquele não era a sua vida, né? Não era a minha. Eu acho que eu perguntei quem era o trem. O que era o trem, né? Agora o trem é outro, né? Nós estamos falando de outro trem. Ah, minha vida, eu sou aquele que, sabe, que tô com tudo e não tenho nada. Mas ou conta o que você tem de tudo. E assim, eu acho assim, o que tá me fazendo acreditar mesmo, eu acho que sempre me levou na minha vida inteira e agora com mais certeza é o assunto da arte, né? Eu acho que se a gente, se todo mundo pudesse praticar um pouquinho de arte, né? Eu mesmo com as dificuldades que eu levo com a vida, com as confusões todas que eu tenho na minha vida, eu acho que o que me alimenta, o que me sustenta, o que me deixa fortalecido é a relação com a arte, né? Porque eu não sou, assim, não sou aquele compostor, não sou aquele instrumentista, não sou aquele cozinheiro, não sou aquele pintor, não sou... Eu sou artista, entendeu? E todo artista que se sente mesmo como artista, mesmo na alma mesmo do artista, ele faz tudo. Se faz bem ou se faz mal, aí é outro, aí cabe dos olhos do outro, não é? Não dele. Mas eu acho que ele faz, se um artista resolver fazer cerâmica, se o pintor, ele vai fazer cerâmica. Então, agora acho que cabe uma pergunta. E a arte, eu acho que a arte me dá a esperança de viver mais um tempão ainda, eu acho. Então a arte te dá um alento pra vida, é isso? É, dá um alento, um super alento. Super alento. É, eu tiro isso agora por essa história que veio aí, que soprou no meu ouvido, essa coisa de pintar, né? Eu não sou pintor, eu não tenho técnica nenhuma de pintor, os grandes pintores, os experientes. Ué, mas eu tô vendo aí pelo menos uma coisa bem... Eu não busquei... Você não estudou? Não estudei, isso é isso que eu quis dizer. Mas o seu é intuitivo, é espontâneo. É, porque às vezes eu vejo, assim, grandes pintores que fazem suas obras, né? Eu fico, puxa vida. Então, você vê, começou a aparecer, talvez por causa dos algoritmos, um monte de curso. Um monte de curso pra... Algoritmo? Né, né? Porque você faz uma coisa, né? Aí o sistema vem e começa a jogar na sua... Dá nome... Não, começa a trazer oficinas pra você, sem você perceber, trazer cursos, trazer coisas assim, né? Não tinha na minha, no meu, não aparecia nada. Peraí, pra você dar o curso ou pra você fazer? Pra fazer o curso, né? Pra você fazer. É, que nem quando senta na internet, interessa por alguém, começa a aparecer o curso. Algoritmo, agora não entendi o que você tá falando. Quando você descobre que você... É, minha cabeça é doida, desculpa aí. É. Ah, então, eu acho que a arte é isso aí. Eu acho que a arte dá essa sustentação, eu acho que daria pra todo mundo, né? Ô, Del, mas isso é o sentido que a coisa tem pra você. Mas você quer dizer alguma coisa com a sua arte? De alguma vez você já pensou isso? Ou não? Não. Nunca? Nunca, eu quis dizer nada. Ela é a expressão da sua necessidade de mexer naquilo. No momento que eu digo uma coisa que eu quero dizer, né? Você diz através da letra da música. Tem as canções, tem canções, eu tenho composto algumas canções, em parceria com o Márcio e o Pinto, inclusive, algumas canções, assim, mais picantes no sentido da política, no pensamento da política, porque eu também tenho que me posicionar. Eu não vou ficar só olhando, fazendo, porque esse é o arte de pintura, eu não quero dizer nada, mas de fato. Sabe? É só a beleza dos olhos, dos meus olhos, que os meus olhos veem, né? Certo. Os meus olhos verdinhos, né? A beleza que os meus olhos veem, né? É um movimento. Se é um movimento que eu gosto, aí eu tenho certeza que... Que vai agradar os outros também. Se eu fico apaixonado pelo momento, eu tenho certeza que vão gostar. Você tem certeza? Eu tenho certeza absoluta, assim. Aquele compositor, aquele sanfoneiro, o Zodin, que falava que ele compõe os forrózinhos dele, que é assim, né? E ele levava pro salão, né? Ele levava pro salão. Se alguém tropeçou, ele já deixa a música pra lá. Ah, meu Deus! Ou vai resolver, ver por que que a pessoa, por que que tropeçou na música dele. Então, eu acho que, pra mim, é por isso que eu chamo arte visual, né? É arte da visão, arte de ver. Olhas de ver, ouvidos de ouvir, certo? Tem no teu livro com esse nome, né? Tem, tem. O autor. E aí, nós estávamos falando da letra, né? Aí, quando você compõe, você quer dizer. É, quando você compõe, você quer dizer alguma coisa. E agora, nesse... Não, e tem muito a ver com sentimento. Um dia desse eu fiquei pensando, por que será que está vindo peixes? Parece peixe. Eu já nasci, parece peixe. Eu não tinha visto peixes, não. Eu tinha visto folhas. Eu me errei, mas tem muito claro. É, temos que ver folha, ver folha. Olha, aqui, o Cristófio Cristino esteve aqui ontem pra me trazer esse material que ele me trouxe. Ele falou, nossa, parece uma coisa que eu tinha pensado no dia anterior. Olha, parece piracema, né? Parece uma piracema. Parece, é. Mas não é peixe. Não é peixe. Não é peixe. Aquele ali, aquele branco e preto ali, ó. Aquele parece mais ainda. Parece mais ainda, parece que está em perspectiva. É, e acaba sendo. Ele é, né? Acaba sendo. Teve um que cuide tanto fazer peixe, e tanto achar que é peixe. Isso aqui, esse aqui, né? E tem outros aqui. Isso aqui, ó. Tem uma plaquinha que o Márcio trouxe aí pra mim e eu peguei e pintei isso aí. Nossa, aqui é meu chapéu, né? Virou o objeto da sua saca? Você que pôs. Você nem viu. Eu não, eu vi agora. Tem coisa que é e tem coisa que não é, né? É, eu queria ter esparramado mais, mas eu não... Mas não precisa, né? Olha que bonito esse, cara. Olha aqui, ó. Esse é lindo. Olha, ó. Bonito ele. Você coloca ele de pé? Eu já gostei dele deitado, ó. É, ele pode ficar de pé, mas vai ficar deitado também. Então a gente faz, né? É, por isso que é bom não assinar. Verdade. É. Porque aí a pessoa... A pessoa só na hora... Só que tem que colocar um puxador aqui e outro aqui, ó. A pessoa despedora aqui e a despedora aqui. Ficou bonito isso. Como quiser. Olha aqui, esse aqui também, ó. Entendeu? Lindo. Esse aqui, né? Esse aqui... É. Tem pintado muita coisa. Gente, mas agora eu só tô vendo peixe. É. É verdade. É o que você falou, né? É, eu não tinha visto peixe, agora que você tá falando. E tem muita coisa também é com isso. Esse aqui é bonito também. Eu tenho muita coisa também no plano da espiritualidade também. Como é isso? Essas coisas que vêm aparecidas, assim, dos raios, né? Dos raios solares, aquela coisa toda. Então tem hora que eu... Esse aqui, por exemplo, ó. Esse aí tem a ver. Esse aqui tem tudo a ver com a história do raio verde, né? Da cura e da... Ah! A ideia é da cura e da verdade, né? Mas você sente isso na hora que você tá fazendo? Esse eu senti. Esse eu senti. Muitos não. Muitos eu vou ver depois. Depois. É. Mas esse foi na hora. Envolvido nesse raio? Você se sente envolvido? Principalmente o verde, é. Principalmente o verde. É cura mesmo, entendi. É, principalmente o verde. Eu aprendi. Eu aprendi isso aqui também. Esse aqui pra mim é o mar. Tô vendo ondas. É, então você vê tudo que vê, né? Tá vendo, amor? Tô vendo. Tô vendo é o mar. Olha esse que legal. Nossa, esse tem vibração. É, tem os movimentos, né? Tô preparando. Até algumas pessoas já perguntaram se eu tô vendendo, né? Eu vou vender sim. Vai vender? Vou vender sim. Então fala o telefone aí. Vou vender sim, mas eu tô ainda... Um trabalho de desapego. Produzindo mais e vivenciando, né? Mas por que que você tá segurando, meu? Você tem um monte de coisas aí já. Você não tem... Você não tem... Você não tem mais o que soltar, filho. É, agora eu vou começar. Eu vou começar a hora que as pessoas tiverem ter... Eu vou começar. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Lindo. Maravilhoso. Isso tudo é... Olha isso aqui, ó. Que material que é isso aí? Ah, então. Eu tô usando tinta acrílica, né? Tô usando tinta acrílica. E eu achei esse papel mais prático pra pintar, que é o A3, gramatura 150, que é um pouco mais pesado que o... E a tinta é? E a tinta é acrílica, tinta acrílica. Tinta acrílica. Tinta acrílica, é. Eu não sei... Por enquanto é isso aqui, ó. Eu não sei trabalhar com... Fogo. Eu não sei trabalhar com óleo, né? Não saberia, não sei por enquanto. Então, eu acho que se eu pegar, eu vou aprender. Né? Aqui, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Tentou assinar? É, tentei assinar. Bem escondido aí. É. Aqui. Aí. Tecido você nunca fez? Esses quadros em tecido. Até um em tecido aí, eu vou pegar ali. Eu vou até amoldurar daqui uns dias. Aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui também foi o que me pegou. Do ponto de vista da... Da espiritualidade? Isso aqui me pegou pra caramba. É a coisa da mandala, né? É. Coisas mandala. É, eu chamo essas meias de mandala viva, né? Mandala viva, né? Mandala que parece que elas estão em movimento. Até eu brinco. À noite elas mudam de lugar. Você sabe? Essa aqui, por exemplo. Essa aqui que eu fiz aqui na parede foi o sentido de mostrar pra quem porventura quiser, né? Fazer uma dessa em casa. Até eu vou estar fazendo na casa de uma pintora que eu tenho a maior admiração por ela, pela obra dela, que é a Érica. Parece aquele peixe elétrico. Fabe aquele peixe elétrico? É, tem uma coisa nos raios, né? É, parece um peixe elétrico. E nos dias pra cá eu comecei a fazer um movimento de um lado só. Aí tem hora que eu tenho que parar porque a cabeça vai cansando. Esse daqui, né? Cansa. Esse aqui parece um disco voador, né? É, esse aí tem outros. Esse sim, esse é um peixe. Esse eu fiz no sentido de ser um peixe. É o primeiro que eu vejo que você tá fazendo uma coisa que representa, né? O barulho. O barulho, tem toda aqui, lábio, olho, sabe? Olha a coisa. Isso foi assim, foi... Aí também é peixinho. Esse também parece peixe. É, esse aí o meu filhinho, o Miguel falou, rapaz, eu podia pôr o olho. Tem um olhinho aqui. Ah, vai ser pois. Eu pôs, não precisa pôr o olho, né? Mas eu acabei pondo só pra atender a vontade dele. Olha aí. Olha que lindo esse vermelho, gente. É isso aí, olha. Esse aqui, olha. Esse não é maravilhoso. Tem uma máscara, né? Parece máscara também, né? Não, mas esse tá muito lindo, cara. Parece uma saranha ninja. Isso ainda. Muito legal esse aí. E esse aqui é meu circo, né, meu? É o circo. É o circo, cara. Então, eu nunca sei exatamente o movimento que vai rolar, sabe? Eu estrago muito também. Então, a hora que eu olho, que eu olho, que eu não gosto. A hora que eu não gosto, que eu não gosto. Joga fora. Eu faço isso. Ou eu rasgo papel, economizo tinta, né? Ou eu gasto tinta e economizo papel. Cobre de novo. E eu uso papel. Geralmente eu cubro. Você cobre. Eu cubro, deixo descansar o papel e depois faço outra, né? Ô, Del, como é que você é a sua fonte de renda? De onde que vem esse dinheiro? Se não for uma pergunta muito indiscreta. Ó, eu, assim, até recentemente eu tava fazendo mais com a música, né? Com a música. Mais com a música. E a música, cada ano que passa, o Gilberto Gil falou isso. Claro, numa proporção muito grande. Ele falou recentemente. Numa proporção, né? É, sim. Cada um com a sua proporção. E que, quando ele lançou um certo disco, ele fez 200 concertos em um ano, né? Pra promover. Não, fez vendidos, né? Show vendidos, né? Trabalhou. Ah, ele, bom, aí ele vende. Nos outros anos, ele fez 150, nos outros anos, e agora eu tô fazendo muito menos. Daqui a pouco eu não vou estar fazendo nenhum. Sabe, é isso mesmo. Então vai diminuindo. Cada ano que passa, eu tenho observado, acompanhado mais do que observado, acompanhado de perto, a quantidade, acho que eu tinha falado outra vez na outra conversa, a quantidade imensa de músicos jovens fazendo música brasileira boa mesmo. Muito grande. Ao contrário do que colocaram na boca do Milton, aquela entrevista, que ele fala que a música brasileira tá uma merda, que parece que houve um papo assim, né? Eu não acredito que ele tenha falado aquilo, acho que houve algum outro tipo de... Talvez essa do Sistema, esses foram lá pedir pra acabar com a meia, né? Sei, sei. Com a meia entrada, né? A música brasileira oficial está... É, que eles não são artistas, eles não são artistas e não fazem música. É outra coisa que eles fazem, né? Agora, tem uma juventude fazendo música que é impressionante. Eu tenho participado de saraus, fui em Minas Gerais agora, participar uns 15 dias atrás, lá em Poacinho do Rio Verde, eu fiquei boquiaberto, fiquei encantado com a qualidade dos músicos. Em São Paulo, eu vou dia 8 agora participar de outro saraus, em São Paulo. Então tá tendo menos shows, você tá falando. É, tá tendo menos shows. Então eu... Mas ainda assim, tem uma coisa ou outra que eu vou fazer carnaval dois dias lá em Gonçalves, eu tenho parecido. É, há um ano e pouco atrás veio a minha... Que eles chamam de benefício, né? Que é a aposentadoria. Aposentadoria. Ah, tá. Deu uma folgazinha. Eu fui por idade, foi folgazinha, dá pra pagar... O aluguel, gasto tinta. Uma coisinha ou outra, tudo assim. O restante eu vou na busca, né? Eu vou na busca, é... Então, mas... Agora com esse trabalho, eu acredito que vai... Posso colocar o seu WhatsApp, se as pessoas quiserem alguma coisa sua? Pode colocar sim. Aqui então eu já coloco, né? Ele só vai atender quando estiver aqui. Porque não vão... Não, ele vai atender quando ele atender, as pessoas não vão nem saber onde ele tá. É, não vão saber onde ele tá. Eu costumo brincar, quer dizer que eu não tô em casa. Quando eu ligar e eu não atender o celular é porque eu não tô em casa. Porque você não tá em casa, é. É, porque é muito trabalhoso carregar o celular, porque eu não falo com muita gente, na verdade, assim, eu sei lá. Aí, sempre pontualmente com as mesmas pessoas, né? Sim. E se pintar uma emergência, assim que eu chegar em casa, vai chegar a emergência. A emergência vai esperar um pouquinho. Se eu perder um conserto por causa disso, aí já é questão do... É o destino, né? É o destino mesmo. O Del, esse trabalho da cerâmica até pela... sei lá, pelo número, né? Pelo tanto de peças que você tá fazendo e por ser um... Eu tô achando lindas essas pecinhas aí que tem, né? Desses que são o quê? São dançarinos e tocadores? São músicos, são tocadores. É. É. Na verdade, eu comecei a fazer isso quando eu... Quando o treino da viração começou, eu tava fazendo... Na época ainda eu tava fazendo cerâmica. E comecei a fazer as figuras por conta de uma brincadeira contendo a viração, né? Então, aí, aqui, esse aqui do baixo era o André Braga. É o quê? O André Braga. Representar os personagens do treino. Isso aqui era o Kauiki, né? Aí depois, aí esse aqui era o Márcio Oliveira, né? Aí tem o outro... Aqui você quer o Beto Quadros, né? Tá, agora o três são, sei lá, nove integrantes? Seis. Seis, né? Como é que tem tanto? Como é que multiplicou? Aí eu cria... É porque quando eu... Quando eu largo o que eu tô fazendo, eu faço sempre em grupo. Toda vez que eu faço... Você faz um, você faz os outros cinco. Eu faço... Eu faço o seis. Você faz o seis, e cadê o C? Ah, então... Eu tô aqui, eu tô em dois momentos aqui. Aí, aqui, ó... Cantando que essa... Esse é o Dél. Representa o coração, representa a emoção, né? Ah, é, você botou o coração. Eu boto o coração, como representa a emoção, olha aí, ó. Só você que tem coração? É, é, isso é. Eu coloco esse nome no coração. E agora, tem um momento que eu saio lá, junto com as pessoas e danço. E danço, né? Isso é pensando, não tem, mas agora não, sabe? Agora eu vou fazendo... Aqui, ó. Esse é o primeiro que eu fiz sem chapéu. O primeiro sem chapéu. É que depois eu... Que bonito, tá maravilhoso. Então, Dél, eu achei muito bonito. Você nunca tinha feito a figura humana assim, né? Quando eu fiz da Téssia, eu fazia. Foi quando eu comecei a fazer o trem. Começou com a figura, né? No trem que eu comecei com a figura. Porque ela tá enxuto, tá simples, né? O Marcel Moreira, que é representado pelo tamboreiro. Muito legal. E aí, um dia desse, o César Poppio esteve aqui em casa e falou, Ah, você tem que fazer. Ô, Dél, você tem que começar a fazer com mulher tocando também, né? Porque nos dias de hoje, né? Aí eu fiz isso aqui. Essa aqui, mas parece mais uma deusa do Olimpo. Parece uma deusa tocando. Do Olimpo. Do Olimpo. Mas eu vou procurar aperfeiçoar, porque eu não... Cara, tem duas aqui. E essa tocando tambor. É, duas mulheres. É. Essa tá diferente mesmo. As mulheres saiam um pouquinho daquilo que você tava... É, tá diferente. Então tem que pesquisar melhor. Não precisa ser tão grande. É. Não precisa ser tão grande, né? O peito, né? É verdade. Não precisa ser peitudo, mano. Precisa de reparar isso. Né? É. Pode ser mais assim, mas eu vou ter que praticar. Ô, Dél, mas por que essa quantidade de peças, assim? O que você vai fazer com essas peças? Ah, essa quantidade de cada um que estiver vendo aí, e se tiver uma em casa, né? Aí eu vou fazer mais. Aí eu faço mais ainda. Mas aí você vende o conjunto, vende algumas separadas? Se a pessoa quiser o conjunto todo, quer dizer, seis músicos e o... e o casal de bailarino, dançarino, aí leva o grupo, que são sete peças. E ou a pessoa leva individualmente. Tá certo. Apareceu uma outra argila aqui. Eu não tô botando fé nessa argila. Bonita coisa. Mas depois que queima, muda, né? É. Vou até pegar aqui um momento. Não, mas eu não tô botando fé nela porque tem uma época que eu usei essa argila pra queimar e estourou tudo. Lá na... Lá na... Lá na Diana. Então você não tá querendo arriscar, né? É, eu não tô querendo trabalhar com essa argila aí, não. Né? Eu soube um pouquinho dessa argila cinza aqui. Eu misturei um pouco com a amarela. Né? Misturei um pouco com a amarela e... Ela vai ficar meio rajada, né? Então eu vou ver se onde que eu posso estar sujando um pouquinho aqui. Pode ser aqui mesmo. Isso é o jeito que você faz? É. Eu faço assim. Aí primeiro eu começo pelo chapéu. Pela cabeça. Pelo chakra... Coronário. Coronário. Aí eu dou uma apertadinha no pescoço dele. Né? Ó. Não vai ficar muito perfeito, não? Não, mas os seus não são perfeitos. É isso que é interessante. Aqui. Aí aqui, ó. Já tem um jeitinho, certo? Aqui, ó. Faz assim, ó. Segura o pescoço dele de leve aqui. E vou puxando. Ó como é rápido, ó. Aí eu puxo desse lado. Caramba! Ó. Puxo desse lado. Foi aqui. Ó. Esse aqui já vai ficar meio rajadinho. Vê? Assim, ó. Olha, ó. Assim. Assim. Depois eu põe ele aqui em cima. Faça assim, ó. Porque é um movimento só. Assim, ó. Ó. Já tá, né? Aí vou acertando devagarinho. Ok. Já faz a base. Faz a base. Vai ver se você quer olhar pra cá. Eu põe ele olhando pra cá. Aí, ó. Não tá bom. Aí eu pego mais um pedacinho. Vou fazer tambor. Porque ontem eu fui transferir. Já desse eu fui transferir pro sol pra secar. Quebraram dois tambores. E é... Então tá faltando tudo. E essa argila aqui mesmo. Eu pus pra reciclar. Hum. Pus ela de molho. Depois escorri na peneirinha. Naquele quadrozinho de suco. Que eu não uso pra suco mais, né? Porque senão... É... Hoje eu tive que comprar outro de suco. Esse é o tambor. Esse é o tamborinho. Né? Eu faço o tamborzinho. E põe aqui, ó. E já põe pra bater o tambor aqui. E com esse seguro aqui pro tambor não cair. Uau! Que legal! É. Ficou pesado. Tá vendo? Ficou um pouco desproporcional. É. A base ficou... Ó. A base ficou menor aqui. Tá vendo? Essa argila outra... Ele tá meio molão assim. Porque essa argila... É mais mole. É. Não é obediente. Não é obediente. É muito obediente. Tá vendo? Não ficou muito... Vamos ver se fazer outro. Mas ficou bom. Não, mas... Já deu... É um bom dinheiro. Onde tem o produto que eu pôr aqui pra lá? Sim, é. A luz é aqui na cozinha. Tá bom. Tá bom. Obrigada. Aqui, ó. É porque também... É coisa de apoio também. Aqui eu vou... Faz assim. Faz um... Faz aqui, ó. Dá uma batidinha aqui. Eu preciso começar a fazer sem chapéu. Mas o chapéu... Ah, mas eu acho que você tem que fazer com o chapéu. Mas o chapéu é necessário, porque o chapéu é que personaliza... É com o chapéu que você vai perceber, você vai ver qual o rosto da pessoa, do desenho. Porque sem o chapéu ele fica sem rosto. E de cabeça baixa você olha pra ele e você vê um rosto. Você imagina um rosto. Você imagina um rosto. É como ler livro. É. Sabe? É como ler livro. Você não vê, mas você vai imaginando como é que é o personagem. Ah, Adel, tem que ser de chapéu. Aí, ó. Aqui, ó. Ele é levinho. Esse aqui, o tambor ficou... Ele caiu ali porque o tambor ficou muito grande. Aí vai acabando, vai dando acabamento assim, ó. Quer dizer, esse aqui eu faço. É fabril, sabe, Chico? É rápido. Fabril, a linha de montagem. É, é como a linha de montagem. Se não tivesse acabado a gila... Você estaria conversando e fala assim, né? Eu já estava nos 300 já. E tá, então, aí... Mas qual o problema? Você não está achando a gila? É, no... Em vez de eles comprar essa gila cinza aqui, eles trouxeram essa amarela. Essa amarela não é de fazer figura. Essa amarela é de jardineiro. De... Sabe? É, a gila de... De fazer arranjo de flores? Isso aí. Essa aí. Eu falei pro gerente da Paz, isso aí. Essa gerente, isso aí não é a gila. É, mas as escolas estão levando, o efeito está levando errado. Não é, essa gila é a gila de... É, que pode fazer... Vamos ver, eu vou fazer um sanfoneiro. Sanfoneiro? Sanfoneiro, você pega um pedacinho de argila aqui... E, realmente, eu... Ah, é, você vai fazer a sanfona agora, né? E faz a sanfolinha, dá uma batidinha assim... Tem que pegar uma ferramentinha agora pra fazer isso, vamos ver. Pra fazer o risco, né? Pra fazer o risco, tem uma tesoura aqui, ó. Já serve. A gente faz assim... Fica aqui do lado... Do lado grosso dela. Ih, ficou muito grossa a garde. Ih, ficou legal, não. Eu tô sem óculos também. Eu não vejo nada. Vem cadê o óculos? É, é... Ah, eu só tava preparando a casa aí pro aniversário do Miguel, E aí ele caiu, eu pisei em cima dele. Ó. Ó, mas dá só pra você ter uma ideia. Ó. Aí tava sanfoneiro. Gente, isso não deu cinco minutos, você fez em menos. É, tá vendo? Aí se eu for... Eu venho conversando, assim... Mas, Odel, você sabe que fica bonito quando... Tá bonito do mesmo jeito que os outros, isso aí. Tá mesmo. É, depois que ele... Aí ele vai ficar um tempo... Ele vai secando, aí eu vou namorando com ele. O que que é, né? Você vai mexendo? Eu vou mexendo, é. Aham. Eu vou lisando, eu vou acertando, certo? Aham. É. Porque essa forma que você faz, assim, de... Sabe, em relação à sua mão, ao tamanho das coisas, assim... E fica... Define o que é, sem ter que ficar muito rococó, né? Não tem que explicar. É isso aí, o pessoal olha e entende. É. E esse ficou mais ou menos do mesmo tamanho, já que eu já acostumei, já com o... Com cortar o barro, sempre do mesmo tamanho, né? Cortar o barro, mesmo tamanho. Aqui, esse aqui ficou um pouco pequenininho. Ficou... Mas então, não tem criança, né? Um magrelinho. Não, mas aí quando ele é muito fininho, assim... Ele também não é estrutura, não dá, né? Tem que ser mais... Com o cabelo, os dois se encontram. Um love aqui, uma vem pra cá. Aham. Né? Ele vem pra cá, com a mão baixo na cintura. Eu corto essa mão dele, ficou muito grande, ó. Os dois se encontram e pronto. Hum. Está feito o casal. Aí fica uma coisa, assim, afetiva, né? Não é meio frio, não. Ó, ó. Aí. Sim. Ô, Del. Depois que ela secar mais, aí eu dou um acerto. Ah, acerto, né? Um acerto. Você tem apego nessas peças? Nas suas obras? Nada? Não. Até ontem o Miguel perguntou mesmo. Ô, pai, você vai vender isso. Você vai ter coragem de vender tudo, não vai ficar com nada? Eu falei, não, filho, eu vou fazendo mais. Eu estou fazendo mesmo, é pra passar mesmo pras pessoas, porque não tem sentido eu ficar com esse monte de peças guardadas aqui. É bom ter cada um ter uma na sua casa, que é a maneira de divulgar o trabalho e manter. Eu não tenho apego, não, viu? Ô, Del, a gente estava falando do seu trabalho musical, como músico, né? Mas você não cantou nada. Ai, eu quero ouvir aquela primeira música, que você cantou ela toda... Fora do tom. Fora do tom, inteirinha. Ah, eu não lembro. Você não vai lembrar, né? Não lembro, sinceramente, não lembro. Ah, tchau. E quando você está sozinho, no banheiro, você não canta? Com essa música? Não, qualquer uma. Eu quero saber o que você gosta de cantar. Pra você, pelo menos, cantar uma que você curte cantar, né? Pra não ficar aquela coisa chata de a gente pedir pra você cantar. É, canta aquela, mas não é a que você gosta, né? Tia Anastácia é sua? É. Gente, amei. A Tia Anastácia é desse caramelo, né? É isso mesmo. É isso mesmo. É a Tia Anastácia. Amei. Também aqui. É, Tia Bernadette? É, opa, deixa eu ver dentro, depois eu... Aí, com esses três aí, foi meio rapidamente assim, mas... Meio explicando assim, né, então... Não, mas... Mas essa sanfoninha... Ficou um pouco... É. Não, mas esse tosco, assim, é interessante também, porque a gente entende o que é. Não sei se eu afinar isso aqui. É, deixa eu ver a afinação aqui daqui, então... Vamos ver porque... Vamos ver aquela canção que foi da história do Santo Antônio da Alegria? Santo Antônio da Alegria Hoje amanheceu o dia, foi que eu me lembrei de mim... Escutando as cantorias, junto às caixas de folia, pelos campos de alecrim, desde o rio Pinheirinho, ainda eu pequenininho, minha mãe e os meus irmãos, o meu pai pisando o chão, cada passo uma estação. Um descaminho... Descaminho... Ai, cantador das luas claras, viajante das palavras, onde é mesmo que eu estava quando o sol alumiou. Ai, cantador das luas claras, viajante das palavras, onde é mesmo que eu estava quando o sol alumiou. Santo Antônio da Alegria Ah, meu Deus, quem me diria que hoje eu estivesse assim... Amém... Caminhando em tuas ruas, refletido em tuas luas, contemplando os teus jardins... Amém... Lá do rio Pinheirinho, ai, 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 o cantar de um passarinho, vem limpando o pensamento, acalmando os pés de vento, renovando os sentimentos, desfazendo os descaminhos. Amém... 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 Hoje amanheceu o dia Foi que eu me lembrei de mim Coração imenso É esse aqui, né? É esse aqui Odel, como é que você compõe? Vem assim, é... Vem aos pouquinhos? É, às vezes Quando eu compõe ela vem, a canção vem assim É, inusitadamente, né? Vem inteira, né? Vem inteira? Inteira Tem uma ou outra, como Cibiruna foi uma delas Essa canção Veio a ideia dela inteira Mas demorou um pouco pra eu Pra eu colocar Lapidar, assim, demorou uns meses, né? Tem a canção que demora dois, três anos Pra resolver Ah, mas então não vem inteira Eu pensei que ia ser pronta Não, não é isso não Não, às vezes vem pronta Porque o caso da Cibiruna, por exemplo Ela vem pronta Vem pronta Essas marchas, por exemplo, da Tia Anastácia Criança da Tia Anastácia Como é que é, tipo Barnabé Ela veio, veio prontinha Vem prontinha Vem prontinha Não sei se você lembra Porque sabe bem o que é Eu bebo Eu bebo Ah, essa aí você tocou O trem tocou É, mas eu não lembro dela, não Deixa eu arrumar Eu não lembro Não lembro como é que faz ela, não Essa veio direto também Veio direto também E assim por diante das canções Aquela poeta De Serraújo Sim Ela fez um Dois poemas, né E o Sesc Assim que eu cheguei aqui em São José O Sesc convidou uns compositores Os poetas Para serem parceiros E teve um espetáculo, né É, o que ficou foi essa A letra dela Eu organizei Dentro das duas canções Os dois poemas Dentro de uma canção Vou a beite Vindo mato Eu já estou voando em ti Tia sangue laranjeira Laranjeira Bem te vi Voa bem te vi No mato Eu já estou voando em ti Tia sangue laranjeira 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 Bem te vi Amanhece sol e rio Rio turvo Rio curvo Acompanha a nossa terra Um cheiro de manga rosa no ar Na rosada rosa amanhã Um cheiro de manga rosa no ar Um cheiro de manga rosa no ar Na rosada rosa amanhã Um cheiro de manga rosa no ar Na rosada rosa amanhã Voa bem te vi Voa bem te vi No mato Eu já estou voando em ti Tia sangue laranjeira 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 Bem te vi Amanhece sol e rio Rio turvo Rio curvo Acompanha a nossa terra Um cheiro de manga rosa no ar Na rosada rosa amanhã Um cheiro de manga rosa no ar Na rosada rosa amanhã Um cheiro de manga rosa no ar Na rosada rosa amanhã Um cheiro de manga rosa no ar Na rosada, rosa, manhã A menina caiu, foi no bumba, meu boi No bumba, meu boi, bumba A menina caiu, foi no bumba, meu boi No bumba, meu boi, bumba Viu umas entortadas aí, mas... Não, mas passou Violão torto, coração suspenso Rodel, o que você escuta de música, você? Eu escuto em casa, quando eu estou solo, assim, eu escuto música clássica o tempo todo Ah, é? É, eu ouço Chopin, Mozart, eu ouço Corelli, eu ouço Vivaldi, eu ouço Bay, eu ouço Beethoven, Wagner E música erudita, contemporânea e a clássica, né? Contemporânea também? É O que você escuta de contemporânea? Ah, por exemplo, o Tchaikovks é contemporâneo Ah, tá, você já chamou de contemporâneo Ele é contemporâneo já, né? E aí, da música contemporânea, agora tem a facilidade de ouvir, você não pega na matéria mais, física, para olhar, para encarço, mas o que você quer ouvir, você ouve, né? Spotify, Deezer É, no Spotify até que não, mas no YouTube mesmo, né? É, eu gosto muito daquele grupo português, o Madre Deus, eu ouço muito, muito, eu adoro o Madre Deus, esses jovens brasileiros, que eu não guardo nome a muitos deles, assim, essas coisas, uma muita alternativa, tem um outro que eu gosto bastante de estar ouvindo, mas o que me pega mais, talvez porque eu não faça, é a coisa da música instrumental, que eu ouço mais, que eu mais ouço do que as canções. Mas essa música clássica, instrumental, ou qualquer uma? É a música clássica, ou até, por exemplo, você ouviu um Egbert de Esmonte, ou, sabe, o Paulo Moura, essa coisa da música instrumental, né? E os sambas, samba, eu ouço também alguns sambas, mas os sambas mais, mais sambas antigos, mais antigos, eu gosto muito. Televisão, você assiste? Não, não tenho televisão. Faz quanto tempo que não existe televisão na sua vida? Ah, eu acabei tendo, até uns três anos atrás aqui, acabei tendo, né? Ah, por causa das crianças? As crianças, tinha aquela, é, aquela assinatura que o pessoal... Ah, mas aí era TV para assinatura, Sky, DirecTV, essas coisas. A gente quer assim, é, agora não, agora é só, é só o computador, a gente vê, vê um filme ou outro. Vê o que quer, né? Vê o que quer, um filme ou outro na... Rádio você não escuta, né? Não escuto, rádio não tem jeito. Às vezes a pessoa pergunta, assim, dos nomes, assim, eu falo, não conheço, pessoal, é um absurdo, você não conhece? Tal pessoa. Não conheço. É, sei se é bom também, é, eu acho ótimo, mas também não sei se é, é bom também estar sabendo o que está acontecendo. Mas a gente já fica sabendo, tem, hoje em dia, você não precisa nem ter celular para ficar sabendo. Não. Né? Eu ouço, assim, mas a música que eu tenho ouvido mais, nesse momento, assim, mais, que me ajuda muito no... Até costumo dizer, se todo mundo ouvisse um pouquinho de música clássica, todo dia, um pouquinho, todo mundo, aí o mundo seria bem melhor, acho que as coisas seriam bem melhor. Porque a música não é só a coisa da melodia, que é linda, os arranjos, não, ela tem um sentido, o sentido da espiritualidade, da alma, né, toda a música, ou ela briga com Deus, ela é brava, né, ela é um Wagner, né, que é aquela música, assim, mais forte, ou ela é como, que eu tenho ouvido mais, ultimamente, como o Chopin, né, Chopin, o Corelli, né, que é super leve, Vivaldi, que é super leve e tudo, Mozart, que é brincalhão pra caramba, e faz uma música, com a musicalinha, né, também. Odel, mas não tem nenhuma música sua que você se conecta com a espiritualidade, quando você toca, ou quando você compôs, a sua intenção foi essa? Ah, tem uma canção que eu não toco o violão. Mas pode cantar. Precisaria ter o Vitor Mendes aqui, o Márcio Ribeira, o instrumentista. Mas é uma canção que eu vejo, sim, um pouco disso, que não sei se eu saberia fazer, assim, a capela. Ela é uma parceria com o Sérgio Piazza, que eu chamo de pacífica. Você consegue te pegar a melodia fazendo violão, não? Meu coração é um anjo voador, a cochichar aos ouvidos de um cantor, uma canção. Que pacifica, pacificador, meu coração, marmanjo sonhador. Que acredita ser portador da pulsação, que purifica. Purificador, meu coração, sobrevoa a cidade aflita. E descobre que nos olhos de cada pessoa, uma força boa brilha e se refaz. E se cada coração se pacifica, a cidade inteira fica em paz. Linda! Linda! Muito linda! Essa é a canção ótima, a capela. Essa canção, como dizemos, era em 1983. No comecinho, em 1983. Essa canção. Atualíssima, sempre. É, é uma canção que talvez possa estar... O alternante novo dela, ela é linda. Pensa até, como é que fala, essa... Ressuscita. Possa ter a ver, né? Sim. Ela não morre, essa canção, não. Não, eu tenho feito ela nos conceitos. Ah, tem feito. O Márcio de Vila e o Cauê, que eu tenho feito. E ela é desse tamanhinho. Você retorna, né? E ela repete. Legal. Delops. E tem uma outra também que tem a ver com a... Voa, passarinho, voa Passarinho, voa Voa de mansinho Toda imensidão Voa devagar Voa sobre o mar Voa ao luar Do sertão Voa tempestade Noite escura Claridade Voa à toa liberdade Voa de voar em vão Voa ao coração Voa a pé de vento Voa alto Voa lento Voa ao pensamento Voa ao coração Voa alto Voa lento Voa ao pensamento Voa ao coração Voa passarinho Voa passarinho Voa passarinho Voa passarinho Voa de mansinho Voa de mansinho Toda imensidão Voa devagar Voa devagar Voa sobre o mar Voa ao mar Voa no ar Voa do sertão Voa tempestade Noite escura Claridade Voa à toa liberdade Voa de voar em vão Voa pé de vento Voa alto Voa lento Voa ao pensamento Voa ao coração Voa alto Voa alto Voa lento Voa o pensamento Voa ao coração Voa ao coração Voa落 Voa ao coração Lindo, essa é a melodia maravilhosa. Cantiga de voar, quase de voar saiu inteirinha. É isso aí, Sô Dela. Quer falar alguma coisa? Não, eu te agradecer, mas a oportunidade de estar falando do trabalho, falando da vida, né, comunicando, né, comunicando, comunicando, então aí, à disposição, né, de quem possa interessar na nossa história. Legal, obrigado, Sô Dela. Eu agradeço. Valeu. Aí, não, um pouco mais pra trás. Ah, pra cá? Aí, aí, de perfil. Ah, o sol, né, o olho pra você aqui? Que nem aquelas fotos de presidiário, sabe? Presidiário, é. É, fichado, né, o negro fichado. Fichado, é, agora com essa cara. É bom que eu mudei o meu look, então é legal, quanto mais.